Quando você procura um carro para comprar, você escolhe uma empresa que te passa confiança e segurança. Aqui na SRM Veículos já são quase 40 anos te passando tranquilidade e ótimas oportunidades, né Gabi? É isso aí, Lívia. Nós temos aqui uma oportunidade para você que quer trabalhar em 2024. Começando com esse HR 2021, que está apenas por R$ 124.900. Gente, excelente, hein? São três opções dessas para você que quer novas oportunidades, já quer sair daqui trabalhando e ganhando dinheiro, hein? Vamos falar então dessa HR. Isso, HR 2014 de carroceria, está saindo por apenas R$ 85.900. Mas tem também uma terceira opção, vamos falar então desse Kia, Gabi? Isso, Kia Bongo de Baú 2015, por apenas R$ 92.900. É isso aí. E além disso, a SRM Veículos, pensando em você, tem uma parceria especial com o Grupo Pan, né? É isso aí. Com taxas especiais e facilidade na aprovação. Então não perde tempo. SRM Veículos, sempre boa de negócio. Vem pra cá.